Música Tudo pronto pra bola rolar no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto Saída de bola é do tricolor catarinense quando autoriza o árbitro Bola rolando, quarta rodada, série C do Brasileirão Esse é o grupo B, Matheus Cancian, chamou a subida do Gerley São duas opções na área, Gerley levanta pro Moraes, defende o Matheus O baixinho, Moraes de 1,69 Vamos ver esse lançamento pro Vitinho, a condição é boa, hein? Vitinho, dominou cortando, pra pé na canhota, abre o espaço, vem tiro Espaula, Matheus O jogo ganha em emoção aqui na metade do primeiro tempo, hein? Chances pros dois lados Ajeita o meião, o Rodrigo Tice, hein? Moraes também na bola Vem levantamento, bola perigosa, cortou Matheus de soco Na boa pro Moraes Samuel se manda, Moraes viu, que bola do Moraes pro Samuel Levantamento agora pro Gladstone Gol! É do Botafogo! Gladstone Abre o placar aos 32 minutos do primeiro tempo Numa belíssima jogada do Botafogo E aí vai o Edno, a condição é boa do Edno Fez o passe na entrada da área, olha só pra Vitinho, bateu cruzado, mandou pra fora! Que chance! Perde o Vitinho Era a oportunidade do segundo pro Pantera Autoriza o árbitro, bola rolando pro segundo tempo de jogo Um para o Botafogo, gol de Gladstone, zero para o Joinville São as emoções da quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro E aqui o Moraes fez uma jogadaça de pé esquerdo, mandou pra fora! Ele é baixinho, tem uma passada curtinha, mas é arisco, é ligeiro, é esperto e habilidoso, né? Ó, ele dá um tapinha na frente, busca do outro lado, completa a meia lua e mandou mal O Joinville tava na Série A dois anos atrás, olha aí, ó Olha essa bola sobrando pro Edno, na entrada da área Girou, ajeitou, na canhota, vem Edno! Segura o goleiro! Matheus! Vai lá, uma bola que veio quente, ele fez a defesa com segurança, não deu rebote Trabalha atrás pro Tinga, muita liberdade e levantamento Olha o Dernay de cabeça, mandou pra fora! A condição era boa, Dernay! Mandou pra fora a grande chance do Jack no segundo tempo! A condição era legal, Samuel Samos saiu atrasado Acho que ele tentou procurar alguém pelo meio Mandou de cabeça, ela saiu! Ajeita na direita, a subida é do Buiú Vem Joinville, vem Jack, cruzamento, Lúcio Flávio Tentou a finta, Lúcio Flávio bateu, travado, Nené Caivita saída Fez a finta, Carlos Henrique, boa bola, na esquerda Recebeu, Léo Coca! Matheus faz a defesa Léo Coca bateu fraquinho na bola, hein? Agora, o Joinville foi melhor no segundo tempo Melhor do que ele próprio foi na etapa inicial Mas não criou grandes oportunidades E agora o Botafogo pode matar o jogo É pra matar! Gol! Gol! Wesley! É do Botafogo! É pra matar o jogo e sacramentar a vitória! Wesley! Aos 46 do segundo tempo saiu cara a cara com o Matheus Deslocou o goleiro com um tapa espetacular Olha ali, mais um erro Ó, já tá 2x0 e pode fazer o terceiro Carlos Henrique se manda Tem o Edno de volta Carlos Henrique puxou pro pé direito E bateu por baixo! É do Botafogo! É do Botafogo! É do Botafogo! Carlos Henrique! Aos 48 faz o terceiro do Pantera! E o Botafogo mata o jogo Vitória justa Quando o Atropita Fim de jogo no Estádio Santa Cruz 3 pro Botafogo Gladstone Aos 32 do primeiro tempo Wesley aos 46 E Carlos Henrique aos 48 do segundo tempo E o Botafogo